Felicidade e Dever Por Emmanuel Psicografia de Chico Xavier A procura da felicidade assemelha-se, no fundo, a uma caçada difícil. Não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. Observa, pois, o dever de que a vida te incumbe. Vê-lo-ás, hora a hora, no quadro das circunstâncias, na fé que te pede serviço, no serviço que te roga compreensão, no ideal que te pede caráter, no caráter que te roga firmeza, no exemplo que te pede disciplina, Na disciplina que te roga humildade, no lar que te pede renúncia, na renúncia que te roga perseverança, no caminho que te pede cooperação, na cooperação que te roga discernimento. Por mais agressivos se façam, os impeços da marcha, não te desvies da obrigação que te recomenda, o bem de todos, sempre que puderes e quanto puderes, seja onde for. Cumpre assim teu dever, e tomando da terra somente o necessário à própria manutenção, De modo a que, se não aproprias da felicidade dos outros, estarás atingindo a verdadeira felicidade, que fuge sempre, como bênção de Deus, na consciência tranquila. Assim seja. Amém.